Que bom que sempre fazemos uma cópia. Aqui tá bom, obrigada. Bom... Subato? Você quis dizer pato-pato-ganso? Não, eu quis dizer ganso-ganso-pato. Aqui nesse lago, a gente brinca de ganso-ganso-pato. Existe algum problema nisso? Não. Que bom que sempre fazemos uma cópia. Isso. Ups, pinta errada. É isso aí. Bom, esse tipo de placa é meio diferente, mas... É isso aí.